salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo de viva pinhata bora jogar galera bora continuar aqui lembrando que esses são os últimos episódios da nossa série de viva pinhata a gente precisa pegar mais 4, 3, 3 pinhatas e uma que depois que a gente conseguir ela a gente vai conseguir a outra mas que eu acho que bugou porque nunca mais essa pinhata apareceu então são 3 a princípio a gente precisa pegar o elefante aqui venha venha tem aqui as suas amorinhas venha sua maldita lá bugou também ela não quer entrar mais aqui cara nunca mais ela quis entrar aqui olha lá não sei o que acontece galera esse jogo aqui ele é um jogo do começo da geração de 2007 2007 da geração passada ele é um jogo que não teve atualização então quer dizer se teve algum se existir algum bug nele ele passou e ta ai até hoje eu acho que bugou cara eu acho que bugou sinceramente porque a elefantinha nunca mais entrou aqui dentro nunca mais entrou eu to seguindo o procedimento padrão esse procedimento aqui é para seguir uma vez só só que como ela não entra mais então eu to fazendo de novo mas não era para ser de novo porque ela já visitou aqui então era para ela visitar direto entendeu eu to coloquei aqui as amoras para ver se ela entra de novo e a gente consegue dar os alimentos para ela comer de novo se é que não zerou os alimentos o certo também é não zerar os alimentos é só você continuar dando o que você já deu mas como ela não entra aqui vai saber o que aconteceu e o outro é o outro é o leão oário oário ele ta faltando um zumbung pra ele poder entrar aqui faltam 5 eu to seguindo o procedimento padrão com o lesito da primeira vez vamos ver se dá certo já comendei um zumbung com a caçadora mas até agora não me trouxe lá não não cara não cara não vem aqui cadê deixa eu ver com você cadê vem pra cá isso não calma vendei isso pronto não não quero não quero você por quê? porque eu preciso de outras finhatas se você ficar aí você vai ficar com pano esfarço cara aí que as finhatas não vem mesmo já não tão vindo as finhatas já não tão vindo porque tem um monte ali ó se você vier ficar enchendo o saco e estorvando aí é que elas não vão vir mesmo vocês falaram não eu pedi o nome pra vocês do guaxinim galera então vamos colocar o nome do guaxinim aqui a maioria escolheu rei julian rei julian teve rigby do isso é apenas um show apenas um show acho que é acho que é desenho apenas um show e teve outros nomes aí que estão aparecendo tudo aí embaixo aí mas o que teve mais like foi rei julian eu nem sabia que o rei julian ela era um esquilo pra mim aquilo não era um esquilo pra mim aquilo era um macaco sei lá velho mano mas tá aí aparecendo o nome de todo mundo certo aranhinha quase ninguém quis dar o nome não sei porque vocês parecem que não gostam muito de aranha tá bom não tem problema nenhum não sei o nome das duas das nossas duas desses dois bichinhos vamos ver vamos ver se tem uma coisa aqui não no próximo episódio a gente vai ter que deslocar elas pro outro jardim pra liberar mais espaço aqui pra ver se tem essas finhatas que a gente precisa tomar vem a galera tava falando que tava sentindo falta de viva pinhata galera não tem que fazer cara os episódios agora vão ser só esses três mesmo pra acabar quando a gente conseguir essas três finhatas eu não quero ficar porque é o seguinte eu começo a fazer episódio e não é garantido que essas finhatas que a gente vai conseguir essas finhatas não é garantido então o que acontece eu posso ficar aqui horas e não conseguir essa finhata vamos ah são quatro falta o galo google esqueci dele cara eles não entram galera eu não sei o que aconteceu não sei se o limite de coisas tá no máximo nunca mais nenhuma pinhata visitou nosso lugar aqui nenhuma eu não sei talvez seja porque tá no máximo olha o guaxinim doido Tino Tino ele fica tipo scopiando lá ele fica tipo ladrão quem jogou Sly Cooper? Sly Cooper é um guaxinim também é um guaxinim ladrão é legal o jogo é um exclusivo de Playstation Sly Cooper muito, muito legal um dos jogos de plataforma mais interessantes que tem aí dos últimos tempos o finalista deu até vontade de jogar de novo ah mas é de Playstation tem um Playstation 2 também quem tem Playstation 2 e 3 aí pode jogar um Sly Cooper que é muito bom ele é um guaxinim ladrão cara a história eu lembrei dele quando eu vi o nosso querido rei Julian só na ponta dos das fatinhas tic 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 correndo assim cara aonde essa caçadora foi buscar o zumbung cara na África pelo amor de Deus tô a horas esperando ela aparecer aqui com o nosso zumbung para poder tentar atrair o leão e ela não apareceu ainda meu Deus vamos fia caraca velho tenho impressão que esse jogo tá bugueado galera tá vixi vixi ó ó as coisas estragaram e aquele bicho não entrou aqui vocês acreditam? estragaram as tulipas e ele não entrou aqui o que que eu vou fazer? não tenho o que fazer entendeu? então talvez esses três esses quatro bichos que a gente tá querendo talvez a gente nem consiga eles ainda bem que vocês viram eles mas talvez a gente não consiga dominar eles simplesmente porque eles não entram aqui cara não tenho o que fazer eu não tenho o que fazer eu não tenho o que fazer sobre os bichos olha ó olha o que aconteceu tá vendo? banhar os bichos dá banho nos bichos aqui 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 banhar todo mundo todo mundo vai tomar banho a do banho todo mundo cadê? tem mais aqui tem você que tá dormindo aqui você Kandari e você também trouxa a Lifos 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 ele come esse negócio aqui mas só que ele não entra cara ele não entra aqui não tem que ser fácil entrar aqui cara não sei o que que ele quer eu sinceramente não sei o que esse bicho quer é brincadeira né eu tô pegando as coisas aqui eles vêm exatamente pra cima de onde eu tô se eu tivesse pegando as coisas lá do outro lado eles iam estar lá em cima do outro lado é engraçado demais isso né a inteligência artificial faz isso faz isso o bicho vim pra cima de você deixa tudo aqui no cantinho aqui vai que isso atrai né o galegudo melegudo aí deixa tudo ali no cantinho e vamos esperar e a nossa aqui falava pra mim implantar isso daqui que também atrai o hipopótamo não sei se tem 16 aqui mas tem bastante 3 6 9 tem 12 eu acho não tá escrito nada né mas vamos deixar elas aí pode ser que seja sim eu não lembro quantas são na verdade lá na ficha do hipopótamo não tá escrito enfim o que a gente tem que fazer galera é esperar e o que que tá acontecendo eu ligo o jogo e fica aqui ó eu ligo o jogo e fica aqui esperando e por conta disso não tá saindo o vídeo do viva finhata porque eu fico horas aqui e não acontece nada aí eu não posso nem postar o vídeo vou postar o vídeo andando eu tô esperando o viva finhata entrar aqui pra gente mostrar pra poder gerar o vídeo senão não tem como vamos lá galera vamos lá de novo tentar pegar esta bendita elefanta vamos lá vamos ver deixa ela entrar aqui que eu vou clicar nela pra ver se tá dando continuidade a doma tomara que sim cara porque se não tiver vai ser muito 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 chato ter que fazer isso toda a vida porque ela não fica aqui tá ligado ela fica andando e ela nem come nada é muito muito trabalhoso velho consegui muito complicado e ela e o óleo vem bem na hora que ela tava aqui também entra logo eu sei que você quer aqui ó isso 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 cara como assim mano entra logo aqui para de graça elefante ai meu deus não não logo aqui não deixa eu pôr bem aqui isso vai continuar a doma tá continuando a doma beleza 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 vem aqui vem aqui vem aqui isso come isso come aqui ó come minha filha isso boa agora hein galera vai conseguir a elefantinha hein vai conseguir a elefantinha aqui ó pega aqui vai da frente bambi aqui 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 vai embora não vai embora sem não vai embora sem não come aqui minha filha meu amor de deus o que que tá acontecendo come aí olha o negócio na sua frente isso isso ó o outro tá aqui ó deixa eu ver quantos faltam não sei não sei tá aqui ó aqui ó isso isso caraca deixa eu ver ai meu deus falta mais um deve ter mais um lá em cima mas eu não vou procurar aqui não vou pegar mais aqui ó vai 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 e caramba vim é aqui vai aí aí tem mais dois só para não ter erro come 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 vira vem vem pra mim vem pro papai vem pro papai tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui coma pelo amor de deus come só miséria eu não acredito nisso véi eu não acredito nela que ela vai ela viu os negócios e vai querer andar eu não acredito nisso pelo amor de deus come esse negócio come pelo amor de deus ai esse aqui não consigo pegar mais e bugou ai se bugou não acredito que os dois bugaram cadê 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 aqui come ixi esse aqui afundou muito é não é é lago aí vai pega cadê ela cadê ela aqui aqui ó aqui ó pegou pegou é não é não me é não me vai elefantia que maravilha que maravilha é que oferece isso pra você que está no fundo aqui pode comer esses dois se quiser conseguimos galera ae elefantinha conseguimos conseguimos que difícil cara ufa bom falta três galera vamos ver tá muito difícil as fiatas não aparecem quando aparece elas não querem entrar tá sinistro galera sinistro agora elefantinha a gente tem elefantinha mano olha que linda galera já era pra ter ela faz tempo na verdade né aí vamos ver o galagogo visitou a gente aí ele vai comer nossa a gente vai ter ele também galera caraca agora sim caraca vende tudo pelo amor de deus cliquei em tudo por que não tá vendo tudo sim quero vender ele comeu caraca não entendi ele ele quebrou o negócio mas não comeu ah não o que que é isso então o que que é isso aqui até que enfia ele entrou aqui cara caramba ainda bem que a doma continua cara nossa também era os maus caramba venha e venha a gente consegue pegar os dois ao mesmo tempo é falta ele o rinoceronte e o leão galera falta só esses três só a elefantinha a gente já tem eu queria o leão para poder esvaziar isso aqui né cara que tá muito cheio o leão e aquele bezeng vai esvaziar isso aqui que tá muito cheio desses bichos mas o leão nunca mais apareceu cara a gente tem uma frutinha aqui aquele lá ele comeu ele quebrou a fruta e copeu precisava comer quatro vamos ver tem dois deles então tá bom é capaz daquele outro vim já ter comido uma fruta aí é só continuar a doma beleza mas galera deixe o nome então para o nosso elefantinha aqui ó é uma peça lembre-se que é uma elefanta né então deu o nome no feminino o leão certo e no próximo vídeo a gente tenta tomar o rinoceronte o leão e o galago que faltam são os três que falta o aquele que precisa das candari eu vou meio que tentar mas não dou garantia porque eu acho que ele bugou que nunca mais apareceu cara nunca mais apareceu então não vou garantir que eu não vou conseguir não porque eu acho que ele já era de repente não aparece mais aí não tem que fazer né beleza galera então espero que você tenha gostado do vídeo lembrando que meu pinhata tá acabando falta três três a quatro vídeos só certo e aí vai entrar outra série no lugar enfim espero que vocês apoiem a outra série igual vocês apoiaram o meu pinhata também beleza então é isso galera espero que você tenha gostado do vídeo se gostaram bora dar like compartilhar e se inscrever galera não esquece de se inscrever no canal aí para a gente chegar a marca de 200 mil inscritos até o meio do ano e clica no sininho para não perder mais um vídeo receber notificação toda vez que sair vídeo novo um grande abraço e valeu e aí